Através de superação e autoconfiança, o Colégio Dom Bosco apresenta um programa educacional do Dr. Augusto Cury. Ótima infraestrutura, ensino médio semi-integral, aulas de teatro e muito mais. Aqui você é mais que um aluno, você é o protagonista do seu aprendizado. Colégio Dom Bosco, 20 anos de excelência em educação. Onde o Espírito de Deus está, milagres acontecem. Onde o Espírito de Deus está, a glória permanece. Quero te ver, te conhecer, me apaixonar mais e mais. Quero te ver, te conhecer, me apaixonar mais e mais. Senhor, quem entrará no santuário pra te louvar? Senhor, quem tem as mãos limpas e o coração puro? Quem não é vaidoso? Quem não é vaidoso? Quem sabe amar? Quem tem as mãos limpas e o coração puro? Quem não é vaidoso? Quem não é vaidoso? Quem sabe amar? Senhor, eu quero entrar no santuário pra te louvar. Senhor, eu quero entrar no santuário pra te louvar. Nem 근데 as mãos limpas e o coração puro. Oida, eu quero entrar no santuário pra te louvar. Senhor, quem tem as mãos limpas e o coração puro? Coração puro, arranca a vaidade, ensina-me a amar. Tende compaixão de mim, Senhor, clamo por vós o dia inteiro. Senhor, sois bom e clemente, cheio de misericórdia para aqueles que vos invocam. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, o Deus da esperança que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo estejam convosco. Para participarmos dignamente desses santos mistérios, cantemos o ato penitencial. Que vieste salvar os corações arrependidos. Queria elas, 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 elas. Que lhe eleisam, eleisam, eleisam Oh Cristo que vieste salvar os pecadores humilhados Cristo eleisam, eleisam, eleisam Cristo eleisam, eleisam, eleisam Senhor que intercedeis por nós Junto a Deus Pai que nos perdoa Que lhe eleisam, eleisam, eleisam Que lhe eleisam, eleisam, eleisam Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna Amém Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Senhor nosso Jesus Cristo Unigênio do Pai Glória a Deus 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 Vós somente sois o Santo O Altíssimo Senhor Glória a Deus 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 Oremos Deus do universo, fonte de todo bem Derramai em nossos corações o vosso amor E estreitai os laços que nos unem convosco Para alimentar em nós o que é bom E guardar com solicitude o que nos desses Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Pode ficar de pé ainda, estamos no mês de setembro Mês da Palavra de Deus Vamos voltar nosso olhar ao corredor central Acolhendo a Santa Palavra de Deus Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Elohenu Adonai Elohenu Adonai Elohenu Escuta Israel, o Senhor é nosso Deus Um é o Senhor Escuta Israel, o Senhor é nosso Deus Um é o Senhor Leitura do livro do Deuteronômio Moisés falou ao povo dizendo Agora Israel, o Senhor é o Senhor Agora Israel, ouve as leis e os decretos Que eu vos ensino a cumprir Para que fazendo-o Para que fazendo-o vivais E entreis na posse da terra prometida Pelo Senhor Deus Pelo Senhor Deus de vossos pais Nada acrescenteis Nada tireis A palavra que vos digo Mas guardai os mandamentos do Senhor Vosso Deus Que vos prescrevo Vós os guardareis Pois e os poreis em prática Porque neles está vossa sabedoria E inteligência perante os povos Para que ouvindo todas essas leis Digam Na verdade é sábia e inteligente Esta grande nação Pois qual é a grande nação Cujos deuses lhe são tão próximos Como o Senhor nosso Deus Sempre que o invocamos E que nação haverá tão grande Que tenha leis e decretos Tão justos Como esta lei Que hoje vos ponho Diante dos olhos Palavra do Senhor Graças a Deus Senhor quem morará Em vossa casa E no vosso monte santo Habitará Senhor quem morará Em vossa casa É aquele que caminha sem pecado E pratica a justiça fielmente Que pensa a verdade Que pensa a verdade No seu íntimo E não solta em calúnia Sua língua Senhor quem morará Senhor quem morará Em vossa casa E no vosso monte santo Habitará Que em nada prejudica O seu irmão Nem cobre de insultos Nem cobre de insultos Seu vizinho Que não dá valor algum Ao homem ímpio Mas honra Mas honra Que respeitam O Senhor Senhor quem morará Em vossa casa E no vosso monte santo E no vosso monte santo Habitará Não empresta o seu dinheiro Com usura Nem se deixa subornar Contra o inocente Jamais vacilará Jamais vacilará Quem vive assim Jamais vacilará Quem vive assim Senhor quem morará Em vossa casa E no vosso monte santo Habitará Senhor quem morará Em vossa casa E no vosso monte santo habitará Leitura da Carta de São Tiago Irmãos bem-amados Todo dom precioso e toda dádiva perfeita Vem do alto Descem do Pai das luzes No qual não há mudança nem sombra de variação De livre vontade Ele nos gerou Pela palavra da verdade Afim de sermos como as primícias de suas criaturas Recebei com humildade A palavra que em vós foi implantada E que é capaz de salvar as vossas almas Todavia, sede praticantes da palavra E não meros ouvintes Enganando-vos a vós mesmos Com efeito A religião pura e sem mancha Diante de Deus Pai É esta Assistir os órfãos e as viúvas Em suas tribulações E não se deixar contaminar Pelo mundo Palavra do Senhor Graças a Deus Aleluia 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 O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Marcos Aleluia 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 Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho. E seguem muitos outros costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar os copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus Por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu Bem profetizou Isaia a vosso respeito Hipócritas, como está escrito Este povo me honra com os lábios Mas seu coração está longe de mim De nada adianta o culto que me prestam Pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos Vós abandonais o mandamento de Deus Para seguir a tradição dos homens Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse Escutai todos e compreendei O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora Mas o que sai do seu interior Pois é de dentro do coração humano Que saem as más intenções Imoralidades Roubos Assassínios Adultérios Ambições desmedidas Maldades Fraudes Devacidão Inveja Calúnia Orgulho Falta de juízo Todas essas coisas más Saem de dentro E são elas que tornam impuro o homem Palavra da salvação Podemos sentar Vinde Espírito Santo Vinde por meio da poderosa intercessão Do Imaculado Coração de Maria Vossa Amadíssima Esposa Ó Maria concebida sem pecado Estamos então no vigésimo segundo domingo do tempo comum A liturgia O evangelho principalmente São Marcos capítulo 7 Voltamos então no evangelho de São Marcos Porque alguns domingos atrás Demos aquela pausa Entramos no evangelho de São João Meditamos a respeito do pão da vida Do grande discurso de Jesus Em relação a Eucaristia E praticamente a Eucaristia Para nós católicos Podemos afirmar isso E olhando de certa forma a igreja Como uma nação também Porque a igreja católica Também é um estado No estado do Vaticano E podemos dizer que a igreja católica É uma nação E aí nós podemos colher Aquilo Ou acolher Melhor dizendo Aquilo que está na primeira leitura de hoje Eu vou começar por aqui Na verdade é sábia e inteligente Esta grande nação Pois qual é a grande nação Cujos deuses lhe são tão próximos Como o Senhor nosso Deus Sempre que o invocamos Claro está falando aqui Lá do povo hebreu No Antigo Testamento Mas o povo hebreu É uma pré figura da igreja católica Se Deus falou Em relação a nação Daquela época Hoje Deus está falando Em relação a igreja católica E aí nós podemos perguntar Qual é a igreja Que tem Jesus tão próximo Como nós Por quê? Porque nós temos a Eucaristia E a Eucaristia Vai direto Para o nosso interior Fica dentro de nós Eu sempre dou essa explicação Nem sempre o próximo É aquele que está próximo Eu posso estar próximo da Bíblia Geograficamente falando A palavra de Deus O lecionar está aqui pertinho de mim Mas o meu coração pode estar longe Da palavra de Deus Então para essa palavra Para essa palavra Ser palavra de vida eterna Tem que estar dentro de mim Dentro do meu coração É aquilo que está Na segunda leitura Recebei com humildade A palavra que em vós foi Implantada Implantada significa Está dentro Então a palavra de Deus Está dentro Então nós podemos Tomar sim posse disso Pois qual é a grande nação Cujos deuses Eles são tão próximos Como o Senhor Nosso Deus Sempre que invocamos Temos essa alegria Então De experimentar isso Tem uma oração Da coleta Que nós fazemos Num determinado domingo Uma parte dela Diz assim Que possamos usar Das coisas que passam Para abraçar As que não passam E ontem Na liturgia No sábado Ontem quando eu estava Celebrando a missa Eu expliquei Vou pegar como base Hoje Para eu poder aprofundar Exatamente isso Porque ontem Baseado em Santo Agostinho Eu já dizia E vou repetir Aquela famosa frase dele Que diz assim Nas coisas essenciais A unidade Nas coisas não essenciais A liberdade Em todas as coisas A caridade E fiz a seguinte explicação Naquilo que é essencial Naquilo que é Nossa essência Nós devemos nos unir Por isso que nós falamos assim A paz do Senhor Esteja sempre convosco O amor de Cristo Nos uniu Então naquilo que é Essencial Para a nossa salvação Não tem discussão Não tem debate Jesus Cristo É o Salvador E não há outro E ponto final Agora Se você quiser escolher o outro Eu não garanto que vai te dar a vida eterna Jesus Cristo Eu lhe garanto Então Jesus nos dá a vida eterna Ele é o único que pode nos dar a vida eterna Então Neste sentido essencial Santo Agostinho diz Nós temos que ter unidade A liturgia da igreja A liturgia da igreja tem unidade A liturgia que eu estou celebrando aqui Tenho certeza que estão celebrando Nas estrelas Na catedral Na São Roque Em qualquer parte do mundo A igreja católica Está unida Celebrando A mesma liturgia Porque nós não fazemos os nossos gostos Naquilo que é essencial Nós nos unimos Naquilo que não é essencial Você tem a liberdade de escolher E eu dei exemplos E dou de novo Por exemplo Eu tenho um time Sou palmeirense Pode existir corintianos São paulinos Santistas E outros E nós temos que nos respeitar Por quê? Porque eu posso escolher Eu sou livre Para escolher o time que eu quiser E você tem que me respeitar E eu tenho que te respeitar Eu não posso obrigar você A ser palmeirense Por quê? Porque o Palmeiras Não vai salvar você Para a vida eterna O Palmeiras não é essencial Para a sua salvação Então Eu não posso Colocar isso Como ponto de unidade Para nós Claro que não Claro Para os palmeirenses sim Todo palmeirense tem um ponto de unidade E não pode ter outro Tem que ser fiel Mas eu estou falando em relação ao todo Então para dizer o quê? O que não é essencial Para a nossa vida Passa O que é essencial Para a nossa vida Dura eternamente Guarda isso Tudo que você tem a liberdade de escolher Vai passar Tudo que você escolhe Não é essencial Tudo que você tem a liberdade de escolher Não é essencial Saiba que passa Só que o fato de não ser essencial Eu não estou falando que não é importante É importante Mas não é o essencial Talvez Seja importante Por causa do essencial É exatamente isso Que os mestres da lei E os fariseus Não entenderam no evangelho de hoje Por isso que Jesus Os chamou de hipócritas Por quê? Porque na verdade Eles deixaram de lado O essencial A tal ponto De criticar Jesus E os discípulos Porque os discípulos De Jesus Não estavam vivendo A lei Tradicional Dos antepassados E aí Eles chegaram lá E observaram Por que que os seus discípulos Não lavaram as mãos Antes de comer Segundo a tradição recebida Dos antigos Ao voltar da praça Eles não comem Eles não comem Sem tomar banho Então tem que tomar banho Antes de comer Então o que acontece Jesus chama De hipócritas A palavra hipócritas Né? No grego Eu vou ler tal Como é aqui É Hipócrités Hipócrités Significa Ator de teatro Então na verdade Os fariseus E os mestres da lei Eles estavam Representando Algo que é verdadeiro Porque a lei de Deus É santa Jesus não está Criticando A lei de Deus Jesus não está Criticando A tradição De jeito nenhum Jesus está Criticando A forma Que eles estão Vivendo Eles estão Vivendo de forma Errada Vocês vão entender Isso a hora Que eu explicar O que é acessório Já expliquei ontem Repito hoje E o que é essencial Agora veja Jesus diz assim Bem profetizou Isaías A vosso respeito Hipócritas Significa Significa o que? Vocês estão Fazendo teatro Aqui no templo O culto De vocês É externo Vocês estão Vivendo a lei Pela lei Mas quando Chegou a plenitude Dos tempos Jesus Cristo A palavra de Deus Se fez carne A lei Que eles estavam Vivendo Não foi capaz De mostrar Jesus Cristo Para eles Então aqui está O erro Porque se eles De fato Estivessem vivendo A lei De Deus Eles iam Reconhecer Jesus Cristo Como Senhor Eles iam Reconhecer Os discípulos De Jesus Iam se unir Chegar num ponto De unidade E perceber Não é porque Os discípulos Não estão Lavando as mãos Que eles deixaram De seguir Deus Não Eles estão Com Deus Porque eles estão Com Jesus Porque é Jesus Que revela a Deus Eu falei na quarta-feira Jesus é a revelação Plena de Deus Então Os discípulos Estavam com Jesus Agora Eles esqueceram De lavar a mão Estava na lei Mas isso Não é o essencial O essencial É estar com Jesus E eles deixaram O essencial De lado E começaram A se apegar Naquilo Que passa Que é a lei E deixaram Jesus Então aqui Está a crítica Aí Jesus fala Este povo Me honra Com os lábios Mas seu coração Está longe De mim Lembra que acabei De falar A questão Da proximidade Eles estavam Próximo de Jesus Minha gente Quer uma pessoa Mais próxima De Jesus Que Judas Iscariotes E no entanto Ele traiu Por que que Judas Iscariotes Traiu Jesus Porque o coração Dele estava Longe de Jesus Judas Iscariotes Honrou Louvou A Jesus Com os lábios Reconheceu Jesus Como Deus Como Messias Reconheceu Jesus Como Senhor Como todos Reconheceram Mas a maioria Deles Dos discípulos Apóstolos Reconheceram Jesus Como seu Senhor Pessoal E o Senhor Pessoal Da vida Deles Transformou A vida Deles Transformou O coração Deles Então nós temos Que ter a seguinte Visão Qual é A forma Que devemos Usar Para formar O nosso coração O coração De Jesus O coração De Jesus É a forma Então Esse coração De Jesus Está implantado Dentro de nós Através Da Eucaristia E através Da sua palavra Nós temos Jesus Dentro de nós E onde Quer que estejamos O essencial Nós temos Jesus Cristo E aí Nós não podemos Perder essa Visão espiritual Eu sempre falo Nesse contexto Do pequeno príncipe O pequeno príncipe A literatura dele Diz assim Eu gosto muito Dessa frase Sempre repito Nunca vou me esquecer O essencial Não se vê Com os olhos Mas se vê Com o Coração É isso É isso que Jesus Está falando aqui Agora vamos entender Baseado nisso O que é essencial E o que não é essencial Segundo Santo Agostinho Por exemplo Quando você compra Um celular De qualquer marca Você compra O celular E o celular Vem numa caixinha Bonita Aí você Pega o celular Se você tem Cuidado com o celular Você quer Preservar ele Você pensa assim Vou colocar uns Acessórios nele Quais acessórios? Vou ter que Comprar uma película E vou ter que Comprar uma capinha Mas não é a película Não é a capinha Que faz o celular É o celular Que faz a capinha É o celular Que faz a película Porque o celular É essencial Ontem eu peguei O exemplo do carro Hoje eu vou simplificar Agora se você Usar o celular Sem a película Sem a capinha Ele deixa de ser celular Ele é celular Sem a capinha Ou sem a película Então Seguir Jesus Cristo Lavando a mão Ou deixando de lavar Deixa de ser Jesus Cristo Se não lavar Deixa de ser cristão Se não lavar as mãos Não Tá bom Padre Hoje tem que ter Higiene Tem que lavar as mãos Porque tem Claro A bactéria pode te matar Fisicamente Mas a bactéria Não tem poder De matar a sua alma Se você tem Jesus Cristo Então você pode Não lavar a mão E pegar uma bactéria E morrer Mas a bactéria Não mata a sua alma Então para dizer aqui Com efeito Os fariseus E todos os judeus Só comem Depois de lavar Bem as mãos Seguindo a tradição Recebidas Os seus discípulos Não lavam as mãos Mas Jesus Mostrou para eles Ali naquele momento Que o essencial Não era lavar as mãos Isso é acessório Isso é secundário O essencial Estar ouvindo Jesus Dizer O que eles tinham Que fazer Então eles Quiseram impor Sobre a palavra Encarnada A lei Que Deus deu No antigo testamento A lei que é santa Quer dizer A lei tem que servir Para você ter Uma intimidade Maior com Jesus Se a lei Não serve Para você Ter a vida Com Jesus Uma vida íntima Ela não serve Para nada E assim qualquer lei Minha gente Toda lei Ela deve ser Para promover A nossa vida Olha o que está escrito Na primeira leitura Agora Israel Ouve as leis E os decretos Que vos ensino A cumprir Para que fazendo Vivais E entreis Na posse Da terra prometida Olha só O detalhe Então a lei É para preservar A sua vida A capinha Do celular É para preservar Ele dos riscos A película É para não quebrar O vidro Principal Quando ele cair Então a película É importante Em relação Ao celular É Se for para proteger O celular Que é o essencial Nesse caso Sim Mas se não Não precisa Você pode tomar Outros cuidados E não vai riscar O seu celular Não vai quebrar Então não precisa Desses acessórios Então a mesma coisa Eu tenho a lei Eu sempre dou esse exemplo Tem uma placa Na Raposo Tavares Quanto é permitido Correr na Raposo Tavares Aqui nesse trecho Até Sorocaba 100 por hora 80 nessa parte E 100 lá Bom Se chegaram Numa conclusão Eu acredito Embora tenha Muitas fraudes por aí Mas eu acredito nisso Chegaram Numa conclusão Que Ali dá para andar 100 por hora Não é tão risco Então Eu tenho que andar 100 por hora Aí no meio Do caminho No meio Da pista Lá Durante que você está andando Percorrendo ali Com o seu veículo Você vê as placas Velocidade máxima Permitida 100 Tem um radar lá Gente Quando você chega Naquele radar Tem cada freada ali Tem marcas ali No chão Agora por que isso? Porque com certeza A pessoa estava correndo Acima de 100 E se essa pessoa Deu uma freada Quando viu o radar Quando viu o radar É porque aquela lei Da vida Que preserva A vida dele Das pessoas Que estão trafegando ali Significa que não está No interior dele Na verdade Na verdade ele freou Por causa da lei Externa Porque ele pode Levar uma multa Mas Quando que Aquela pista Vai me dar Da vida Quando eu estiver lá Passando A 100 por hora Porque eu tenho A consciência Que eu não devo Matar os outros Que eu não devo Matar a minha vida E que eu não devo Matar os passageiros Que estão comigo Então eu vou andar Dentro da lei Porque a lei Vai me trazer vida Nesse caso Com exceções De algumas leis Que quero inventar aí Para matar Mas Ali pelo menos Nós temos que entender Essa placa Apenas está indicando A velocidade Mas eu não vou frear Porque eu vi a placa É porque eu tenho Consciência De que aqui É 100 por hora Do caso contrário Eu vou estar Sendo uma Uma arma Aqui E posso matar Outro Então não adianta Nada você dirigir Por causa do radar Ou você olha No Waze Polícia Reportada A frente Opa Tem polícia Rodoviária Eu tenho que maneirar Senão eu vou levar Multa Sei lá Não é por causa Da polícia Que você tem que parar Você tem que buscar O essencial O policial Ali é um acessório O radar É um acessório O principal É você trazer a lei Aqui dentro Ou seja Você ter a consciência Eu estou pegando coisas Para você entender Que na lei de Deus Também é assim E aí Jesus Ele vai continuar Bom Outro motivo Outro motivo Que eu quero Apresentar Para vocês Aqui Que Jesus Critica Uma religião Apegada A preceito Exteriores Que torna-se Desatenta Do coração Sem olhar A intenção Com o que se faz E se vive Por isso Que se cai Na hipocrisia É apenas um teatro Faz representações Mas aquilo Que eu estou representando Não é verdade Para a minha vida E logicamente Que não tem Transformação Interior Uma outra coisa Importante Também Um outro perigo O perigo Da autossuficiência Quando nós vivemos De forma externa A pena Só lei Pela lei Por quê? Ah se eu vou A missa Todo domingo Rezo terço E dou esmola Estou em dia Com Deus O homem Nunca está Em dia Com Deus O homem Nunca está Em dia Com Deus Pensar assim É deixar de perceber Que tudo É graça E que jamais Merecemos o amor Que Deus nos tem Gratuitamente Agora veja bem Eu estou falando Algo aqui De um preceito Da igreja católica Porque a igreja Fala que temos Que guardar Domingos E festas Então faltar Da missa Aos domingos É pecado Faltar da missa Num dia de festa Solene É pecado Então eu vou Para não cometer Um pecado Para não estar Transgredindo A lei Da igreja Muito bem Você pode Até começar Tomando esse cuidado Mas a medida Que você vai Vivendo essa lei Você tem que Trazer o mistério Para dentro De você E você tem que Chegar a um ponto A dizer Eu vou na missa Porque eu sei Quem está Me esperando lá Eu não vou A missa Eu não vou Deixar De a missa Porque o amor Essencial Está lá Então eu não Posso deixar O meu amor A minha essência Que é Jesus Cristo Me esperando Porque eu o amo Tanto Pronto Está resolvido Você pode até Começar pela lei Mas você não pode Viver só A lei Pela lei Então Jesus Não está Falando que a lei É ruim A lei vivida No amor Com ele Na intimidade Com ele É verdadeiro Então na verdade Jesus está Tirando De certa forma Aquela aparência Do exterior E está trazendo Aquilo que é verdadeiro Para o nosso Interior Então é esse o sentido Numa das passagens Bíblicas Tem um fariseu No templo E tem um publicano Um pecador público Os dois estão Fazendo oração E aí o fariseu Olha Para o templo E fala assim Para Deus Muito obrigado Senhor Deus Todo poderoso Porque eu não sou Como esse Que está aqui Do meu lado Eu vivo Todos os preceitos Eu vivo Os mandamentos Eu contribuo Com o dízimo Disso ou daquilo Não é? E não sou Como esse pecador Que está aqui Ou seja Eu sou puro Eu te louvo Por isso Aí o pecador Diz assim Senhor Tende piedade De mim Que sou pecador Jesus pergunta Qual dos dois Saiu justificado? O pecador Porque ele Reconheceu a fraqueza E a salvação Veio até ele Por ser fraco O que acontece Minha gente A salvação Não depende De nós Fazer as coisas Boas Não depende De nós Aquela musiquinha Depende De nós Mentira Não depende Pode cantar Quantas vezes Você quiser Você é dependente De Deus Depende De Deus Depende Da graça Dele Sempre diante De Deus Você não tem Nada Sempre diante De Deus Você é um Pecador Eu sou um Pecador Claro Eu crendo Nele Ele me torna Digno Senhor Eu não sou digno De que entreis Em minha morada Mas dizei uma palavra É graça E eu serei salvo Então você nunca Vai vencer um pecado Você nunca vai Vencer Eu sei que a psicologia Está aí falando Nós podemos superar Só que se você Superar Você tem recaída Na verdade Você precisa De transformação Interior E quem pode Transformar o seu interior É só Jesus Cristo E quando Jesus Transforma Ele te faz novo Olha o que está Na segunda leitura Irmãos Bem amados Todo dom Precioso E toda Dádiva Perfeita Vem do alto Não depende de nós É graça Descem do pai Das luzes Ou seja Aquele que ilumina Nossa vida Aquele que nos tira Das trevas No qual Não há mudança Nem sombra De variação Aqui está algo Importante Naquilo que eu disse No começo da homilia Cada um tem Uma opinião Pessoal de Deus Hoje Mas nós temos Que ter unidade Não tem mudança Nem sombra De variação Deus não muda Deus é imutável Jesus Cristo É o mesmo Ontem Hoje E sempre Então o essencial Para esse tempo Pós-moderno Foi essencial Para os nossos Antepassados Há 100 anos Há 200 anos Há 2 mil anos Atrás Há 4 mil anos Atrás O essencial Nunca passa Apesar das opiniões Diferentes Que se tem A respeito de Deus Hoje Agora nós Católicos Temos que ter Essa unidade Jesus Cristo É o Senhor Jesus Cristo Está na Eucaristia E só a Ele Eu devo adorar E recebendo Ele Ele está próximo De mim Mais do que Qualquer outra pessoa Mais do que Qualquer outro Deus inventado Aí na sociedade De livre vontade Ele nos gerou Não depende de nós Depende de Deus Pela palavra Da verdade A fim de sermos Como que as primícias De suas criaturas As primícias De suas criaturas O paraíso A pureza Que existia No coração Do homem Pode voltar No nosso coração Sim Recebei com humildade A palavra Que em vós Foi implantada E que é capaz De salvar Vossas almas Todavia Sede praticantes Da palavra E não meros Ouvintes O que é ser praticante Minha gente É deixar Jesus Agir no coração É deixar Graça Claro O catecismo Da igreja diz Que você tem Que colaborar Com a graça Colaborar Mas quem Faz É Deus Com a minha Colaboração Mas eu não faço Nada Quem faz É Deus Não meros Ouvintes Enganando-vos A vós mesmos Aí ó Ó o hipócrita Aqui ó O teatro Com efeito A religião Pura e sem mancha Diante de Deus É esta Assistir os órfãos E as viúvas Em suas tribulações E não se deixar Contaminar Pelo mundo E aí Jesus No evangelho Vai dizer o seguinte Jesus Chamou a multidão Para perto De si ó Próximo Escutai Todos E compreendei O que Torna impuro O homem Não é o que Entra nele Vindo de fora Mas o que Sai Do seu interior Pois é de dentro Do coração Humano Que saem As más Intenções Imoralidades Roubos Assassínios Adultérios Ambições Desmedidas Maldades Fraudes Devacidão Inveja Calúnia Orgulho Falta de juízo Todas essas coisas Más Saem de dentro E são elas Que tornam O homem Impuro Eu dou um exemplo As famosas frases Que nós ouvimos Ou falamos Aquela pessoa Acabou com o meu dia Acabou com o seu dia Porque o que ela fez De mal para você Está dentro de você Você deixou O mal que está nela Naquela pessoa Dominar você Ela me fez mal Não Você deu poder Para a maldade dela Porque a maldade dela Está dentro de você Por isso que Causou todo esse dano Dentro da sua vida Se você tem Jesus Aí dentro De fato Se você tem Uma vida interior Tudo o que é externo Não pode modificar O seu comportamento O seu dia A sua forma de ser Cristo está aí dentro Eu dou um exemplo Se você vê a história De São Felipe Neri São Felipe Neri É um homem puro De coração Ele se destacou Pela pureza De coração Ele via Deus em tudo Ele não via maldade Quer dizer Olha gente Você é inteligente E você sabe Que os dias são maus Existe a maldade No mundo Existe bandido Existe prostituta Existe sem vergonhice Existe traição Existe adultério Tudo isso está no mundo Inteligência Você analisa Mas você não pode Deixar que o mundo Que você acha Que está perdido E pode ser Que esteja O mundão Mudar o seu interior Trazer tristeza Trazer desânimo Trazer desespero Desesperança Não Você tem que acreditar Naquele que é maior Que é Jesus Cristo E pode mudar O seu interior E com a sua vida Pode transformar A vida de outros Daí a figura Do orfe e da viúva Que é a figura Daqueles que necessitam Da graça De tratamentos Talvez Humanos Mas também Atenção Espiritualidade E tudo mais Ou seja Depende da sua vida interior Pessoas que vão Se alimentar Daquilo que está Em você Que é Jesus Cristo Agora Você não pode Se contaminar Com o mundo Jesus está falando Todas essas coisas Más saem de dentro E são elas Que tornem puras Os homens Então São Felipe Neri Parece até brincadeira O jeito que ele trata As pessoas A pessoa estava Brigando com ele Estava sorrindo Ele era alegre A pessoa Detonava com ele Falava mal dele Levantava calúnias E famação Ele estava lá Servindo Deus Nada parava ele Por quê? Porque ele tinha Um coração puro Felizes os puros E coração Porque verão A Deus A tal ponto Que um dia São Felipe Neri Foi feita Toda uma cilada Uma armadilha Para ele Porque tinha pessoas Lá naquela cidade De Roma Que odiava São Felipe Neri E logicamente Que São Felipe Neri Estava salvando Muitas almas Confessando as pessoas Ensinando Dando catequese Pregando aquilo Que ele vivia De fato Não era um teatro Não era um hipócrita Que estava ali E aí de repente Pessoas raivosas Maldosas Sabiam que São Felipe Neri Era solícito Chegaram num ponto Fraco dele E disseram assim Felipe Ou padre Felipe Tem uma pessoa Morrendo Na casa tal E é necessário Que o senhor Vá lá agora Daí ele falou Mas agora Está tudo corrido aqui Mas eu vou Vamos lá E foi correndo Chegando lá Minha gente As pessoas Tinham combinado Com o padre lá Que era responsável Tinha ligação Com o cardeal Para que esse cardeal Caçasse O sacerdócio dele Mas tinha que fazer Ele cair Num pecado E armaram Uma cilada Para ele São Felipe Chegou lá No local Tinham duas Prostitutas Num quarto As duas Já agarraram No pescoço dele E foram puxando Ele para a safadeza São Felipe Todo de batina Não, não, não Aquele cuidado Mas ao mesmo tempo Que estava nele Era maior Do que aquelas Do que a prostituição Daquelas prostitutas Aí o que aconteceu Conversa vai Conversa vem Quem estava armando Deu um tempo E pensou Numa hora dessa São Felipe já caiu É hora De abrir a porta E pegar ele no fraga No que abriram a porta As duas Prostitutas Vestidas Ele com a sua Batina Sentado na cama E as duas Prostitutas Em lágrimas Nos pés De São Felipe Se arrependendo Dos seus pecados E recebendo Absorvição Às vezes as pessoas Falam Eu caí Porque a pessoa Me seduziu Ela me seduziu Ele me seduziu Ele foi me seduzindo Ele é mal É um demônio Que está ali Mas sabe por que você caiu? Porque aquele demônio Que está tentando você Está dentro de você Infelizmente Essa é a realidade Se eu caio No pecado Não é culpa Só Da outra pessoa Eu tenho A mesma responsabilidade Que a outra pessoa Lógico Eu não estou falando De coisas forçadas Estou falando De consentimentos Que vão se dando Aí depois Ai eu não queria isso Na verdade Eu queria e não queria O que está Dentro de você Precisa ser mais forte Do que está Fora de você O que está Dentro de você É Jesus É o Espírito Santo Está implantado Aí no seu coração Logicamente Que Jesus Em estado Eucarístico Né? Vai ficar pouco tempo Aí Mas a graça Vai perdurar Enquanto você Cultivar Uma vida interior Com ele Ou seja Saindo daqui Você tem que sair Eu vou usar o termo Que a igreja usa Para Lúcifer Certo? Você sabe que o nome Lúcifer Significa O portador Da luz Lúcifer Sendo um anjo Ele não é a luz A luz é Jesus Mas Deus Deu a graça Para Lúcifer De ser o portador Da luz Por isso está aqui E toda a dávida Perfeita Vem do céu Descem do Pai Das luzes Quem que é o Pai Das luzes? É o Pai Nosso Deus Que é Pai de Jesus Que é a luz do mundo Mas a luz do mundo Onde ela está Implantada A partir da Eucaristia Lógico A partir do seu batismo Depois do seu Santo Crisma Alimentando Numa vida Eucarística Arrependimento E confissões A luz está aí dentro É Jesus Então nenhuma Treva Ou nenhuma Nenhuma Ajuda aí no português As trevas Quero colocar o todo As trevas Que estão ao redor Não podem Te derrubar Porque o que está Dentro de você É maior Do que qualquer Trevas Mas padre Por que que ainda Estou fraco? Por que que ainda Estou cedendo As tentações? Porque você está vivendo A lei pela lei Porque você está vivendo O que? Acessórios Você está vivendo Aquilo que não é Essencial Para a sua vida ainda Lógico Eu sei que é uma Ordem crescente O caminho de perfeição Que nós devemos fazer É todos os dias E todos os dias Nós temos que renovar O nosso compromisso Com Jesus Em qualquer lugar Hoje eu renovei Amanhã eu vou renovar De novo Mas em qualquer lugar Que eu esteja Eu tenho que ter a certeza Ele está dentro de mim Eu não estou sozinho Por isso que eu não posso aprontar Quando eu estiver sozinho No lugar E pensar Ninguém está vendo Jesus É uma pessoa E está ali com você Amando você Protegendo você Dando força a você Basta você enxergar Agora para você enxergar Você tem que tirar Os seus olhos Dos acessórios Os acessórios Não é o essencial É preciso? É Protege O acessório Até vai proteger O essencial? Vai Mas você tem que focar No essencial E a sua essência É Jesus Cristo E se você crer Dessa forma Não tem vício Que te domine Não tem pecado Que te vença Porque se te vencer E você cair Vai vir uma voz Lá do seu interior Existe o sacramento Da confissão Vai me encontrar lá E lá eu vou te purificar Lá você será puro Novamente Como a primícia Da minha criatura Ou as primícias Da criação Ou seja Com Jesus Tudo pode se renovar E por isso Você nunca perde a esperança Por isso Nunca você desanima Por isso Você nunca para de lutar Mesmo que você fale O diabo me venceu Venceu na hora Mas eu venci ele No sacramento da confissão Porque o que está lá Através do sacerdócio Esse sacramento Me purifica Por dentro E tira a imundície Do meu coração A cura nossa A nossa cura Vem quando nós paramos De culpar o outro Quando você achar culpados Para suas derrotas Para os seus fracassos Jesus não vai poder agir Você tem que reconhecer O seguinte Todo mal Sai do meu interior É triste Falar isso É triste O catecismo Da igreja Diz que nós temos Claro A palavra está dizendo Que nós temos Dentro de nós Graças a Deus Implantado A palavra de Deus Mas infelizmente A concupiscência Está aqui Está aqui no padre A graça está aqui Eu creio Mas o joio Também está aqui E esse joio Quem pode arrancar É só Jesus Quem pode deixar Só as coisas boas Aqui É Jesus Então pode ter certeza O dia que você vencer O mundo externo É porque você já está Tendo uma vida interior Com Jesus Uma vida interior Significa Não é só aqui na igreja Na frente dos outros Como os fariseus faziam Os fariseus Muitos episódios deles Dizem que Eles iam nas praças Públicas E queriam ser reconhecidos Queriam ser vistos Eles iam com a palavra De Deus escrita Aqui na testa Até hoje eles fazem isso Os judeus fazem Claro que é um preceito Deles Sagrado Mas eles iam Para todo mundo ver Só que lá No interior Da vida deles Eles não conseguiam Viver aquilo Que eles pregavam Para o povo E muitas vezes Eu não consigo Viver o que eu prego Eu posso dizer Para vocês assim Que Muitas vezes Deus pede Para eu pregar Uma coisa Que ainda Eu não estou vivendo Mas a partir do momento Que eu estou pregando Eu tenho que passar a viver Eu tenho que crer Deus é maior Não consigo viver Mas se Deus Está falando Para eu pregar Eu não posso Colocar esse fardo Pesado Na costa dos outros Se eu não estou vivendo Porque a minha vida Tem que aliviar Os fardos Das pessoas Então vai ser Fardo pesado Se eu não viver E eu Sou hipócrita Se eu estou Pregando algo Aqui E não estou Conseguindo viver Então Tanto você Como eu Nós temos Que recorrer A uma oração Né? Que nós fazemos Eu creio Lá no tempo De Pentecostes Né? E Vamos ficar de pé Agora A palavra de Deus Diz assim Bem-aventurados Os puros De coração Porque verão A Deus Feche os olhos Um pouquinho Agora Deixa a palavra De Deus Entrar no seu interior Fique em silêncio Um pouquinho Fique em silêncio um pouquinho E com a palavra Que a castidade A pureza É uma virtude É essencial A todos os homens E as mulheres Jovens E adultos E que cada um Deve Vivê-la De acordo Com as exigências Do estado Que o Senhor O chamou A exigência Única Para todos nós É o amor É a dimensão Da sua verdadeira Vida interior Que está No interior Do homem E sem ela Não seria Possível Amar Nem a Deus Nem aos outros Com a mão No seu coração Vamos pedir ao Espírito Santo Repita depois de mim Senhor Eu sou pobre Eu sou fraco Eu sou sujo Mas agora eu recorro Ao Espírito Santo Como lá em Pentecostes Eu quero dizer ao Senhor Vim de Pai dos pobres Vim de Pai dos pobres Vim fortalecer A minha fraqueza Vim fortalecer A minha fraqueza Vim limpar O que é impuro Vim dar a pureza Que eu necessito Vim dar a pureza Vim de Pai dos pobres Diante de Deus Diante de Deus E que eu possa Senhor Viver a exigência do amor Viver a exigência do amor Limpa na minha vida Limpa na minha vida Limpa a minha alma O que está ainda sujo Rega Senhor O que se tornou árido Seco Vem sobre a nossa vida espiritual Estou me sentindo num deserto Senhor Mas vinde Com a água viva Com a água pura E tira Jesus Com o Teu Espírito Santo O que é árido Sem fruto Cura Senhor O que está doente Dobra o que é rígido Eu sou duro Senhor Ou até sou mole demais São dois extremos São dois polos Que eu não posso me apegar Nem ser tão duro Nem ser mole Levar a vida de qualquer jeito Permitir tudo Ter uma vida imoral Pensar como o mundo pensa Todo mundo faz A maioria faz isso Quem é que é fiel hoje? É uma minoria Não posso pensar assim Senhor Por mais que seja a minoria Na minoria Está o Todo Poderoso E o Todo Poderoso Pode dobrar O que é rígido Mas também Ó Deus Aquece o que está frio Vem agora aquecendo Senhor Vem agora aquecendo Senhor Toda essa minha tibieza Toda essa minha tibieza Toda essa minha tibieza Essa ausência de oração Essa ausência de oração Eu me preocupo Eu me preocupo demais Senhor Com o ativismo E me esqueço de parar E orar Isso já se tornou estilo de vida O não rezar O não permanecer com o Senhor No sacrário O não ira missa Vem agora Senhor Vem agora Senhor Aqueceu o que está frio Muitos de nós estamos assim Frios Frios Gelado Como que cadáveres Mortos há muito tempo Espiritualmente No caminho da perfeição Estamos traçando A imperfeição Tira Senhor Toda a frieza E aquece com teu Espírito Dirige agora O que se extraviou Se muitas vezes Senhor O meu interior Se extraviou Se desviou Olhou para a direita Ou para a esquerda Olhou para trás Se voltemos a vida antiga A vida de pecado Vem agora Senhor Dirigir O que extraviou Coloca na direção certa Minha vida Senhor Eu não posso sozinho Sozinho Eu não sou capaz Não sou capaz De purificar Meu coração Não sou capaz De purificar As minhas intenções Não sou capaz De me abrir Ao modo justo A novidade Do Espírito Por isso Senhor Eu quero confiar Para tanto A força A força redentora De Cristo Que se torne Agora Operante em nós Estamos unidos Agora Num só coração E numa só alma Tendo a certeza De que o Senhor Está presente Operando Em nós E através de nós Pela graça Dessa santa Eucaristia Graças A Eucaristia Podemos dizer Saindo daqui Nessa noite Com ainda Maior razão Aquilo que Moisés Já dizia Qual é A grande Nação Cujos Deuses Lhe são Tão próximos Como o Senhor Nosso Deus Obrigado Senhor Porque o Senhor Está próximo De mim Não do meu lado Direito Ou esquerdo Não atrás De mim Não A frente Nem acima E nem abaixo Mas o Senhor Escolheu Estar dentro De mim Faz agora Senhor Com a Tua Graça A minha Vida Toda Desde o Momento Da minha Concepção Estar Dentro Do Senhor Dentro Do teu Coração Jesus Que é A forma Que vai Me formar Um verdadeiro Cristão Perfeito E que Essa perfeição Possa Se manifestar E que eu Possa ter Uma vida Pura Sem mancha E testemunhar Diante de Deus Pai Assistindo Aos órfãos As viúvas Em todas E todas As pessoas Que necessitam Da graça As pessoas Que estão Em tribulações Mas eu Lhe peço Senhor Não me deixe Me contaminar Pelo mundo Senhor Fica um pouco Em silêncio Com os olhos Fechados Fechados E traz Tudo isso Para dentro De você A lei De Deus É santa Deus Não extinguiu A lei Mas ele Veio dar O pleno Cumprimento Da lei Que você Possa Cumprir A lei Mas sabendo Que quem Vai Dar Toda a graça Para você Cumprir É a Eucaristia É Jesus Cristo Creia nele E ele Tudo Fará Glória Ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Amém Profecemos A nossa fé Creio Em Deus Pai Todo Poderoso Criador Do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi Concebido Pelo Poder Do Espírito Santo Nasceu Da Virgem Maria Padeceu Sob Ponço Pilatos Foi Crucificado Morto E Sepultado Desceu A mansão Dos mortos Ressuscitou O terceiro Dia Subiu Aos Céus E está Sentado A direita De Deus Pai Todo Poderoso Donde Há de vir A julgar Os vivos E os mortos Creio No Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na Comunhão Dos Santos Na Remissão Dos Pecados Na Ressurreição Da Carne E na Vida Eterna Amém Caríssimos Irmãos Irmãs Oremos Ao Senhor Que está Perto De Quantos O Invocam Imploremos A sua Graça Em favor De Todos Os Homens Dizendo Senhor Nós Temos Confiança Em Vós Para Para que Para que Catequistas E Ministros Do Povo De Deus Acolham Docilmente A Palavra Da Escritura E A Transmitam Com Alegria E Clareza Oremos Para Para que O Coração Dos Nossos Governantes Se Abra Mais Aos Apelos Dos Que Sofrem E As Tribulações Dos Órfãos E Viúvas Oremos Para Que Os Cristãos Do Mundo Inteiro Não Se Prendam A Tradição Que Vem Dos Homens Mas A Novidade Libertadora De Cristo Oremos Para Que A Mensagem De Jesus Nos Lembre A Todos Que É Do Coração Que Nascem Os Vícios Os Pensamentos Impuros E Os Maus Desejos Oremos Para Que As Pastorais E Movimentos Hoje De Modo Particular O Movimento Dos Vicentinos E Todos Que Colaboram Com Alimentos Para Fazermos Cestas Básicas Para Os Nossos Irmãos Carentes Não Se Limitem A Ouvir A Palavra Do Evangelho Mas Aponham Em Prática Com Alegria Oremos Senhor Nosso Deus Escutai As Súplicas Que Vos Dirigimos Pelas Necessidades De Todos Os Homens E Guarda Os Discípulos Do Vosso Filho Em Perfeita Fidelidade Ao Evangelho Por Cristo Nosso Senhor Amém Vidas Vidas que se ofertam neste altar Para Para novas vidas gerar Como um grão de trípica Que morre para crucificar Dons que se consagram neste altar O eterno vem o tempo Tancar Sacrifício de amor Que sempre se renovará Como um altar da cruz O milagre da vida se parará Hoje nossa pobreza se encontra a voltar Com a Tua grandeza Senhor Nossa vida perdida Nossa vida perdida No Vim E no Vão Eis a nossa oferta De amor Hoje nossa pobreza Se encontra no altar Com a Tua grandeza Senhor Nossa vida perdida Nossa vida perdida No Vim E no Pão Eis a nossa oferta De amor De amor Vidas Vidas que se ofertam neste altar Para novas vidas gerar Como um grão de trigo cai E morre para frutificar Dons que se consagram neste altar O eterno vem o tempo Tocar Sacrifício de amor Que sempre se renovará Como um altar da cruz O milagre da vida O milagre da vida se parará Hoje nossa pobreza se encontra a voltar Com a Tua grandeza Senhor Nossa vida perdida No Vim E no Pão Eis a nossa oferta De amor De amor Orar irmãos e irmãs Para que este nosso sacrifício Seja aceito por Deus Pai Todo poderoso Este é nosso Senhor Por todas as mãos deste sacrifício Para a glória do Seu nome Para o nosso bem E de toda a Santa Igreja Ó Deus O sacrifício que vamos oferecer Nos traga sempre a graça da salvação E vosso poder leve a plenitude O que realizamos nessa liturgia Por Cristo nosso Senhor O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor nosso Deus É o nosso dever e a nossa salvação Na verdade ó Pai É nosso dever dar-vos graças É nossa salvação É nossa salvação Só vós sois o Deus vivo e verdadeiro Que existis antes de todo o tempo E permaneceis para sempre Também nós e por nossa voz Tudo o que criastes Celebramos o vosso santo nome Cantando a uma só voz Santo 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 é o Senhor Santo Senhor Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam vossa glória, bendito que vem, em nome do Senhor Santo. Santo é o Senhor, Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Nós proclamamos a vossa grandeza Pai Santo, a sabedoria e o amor com que fizestes todas as coisas. E ainda mais oferecestes muitas vezes aliança aos homens e às mulheres e os instruístes pelos profetas, na esperança da salvação. E de tal modo, Pai Santo, amastes o mundo, que chegada a plenitude dos tempos, nos enviastes vosso próprio Filho para ser o nosso Salvador. Por amor nos enviastes vosso Filho. Verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria, viveu em toda condição humana, menos o pecado. Anunciou aos pobres a salvação, aos oprimidos a liberdade, aos tristes a alegria. E para realizar vosso plano de amor, entregou-se a morte, e ressuscitando dos mortos, venceu a morte e renovou a vida. Jesus Deus, Jesus, vida e a fim de não mais vivermos para nós, mas para Ele, que por nós morreu e ressuscitou. Enviou de vós, ó Pai, o Espírito Santo, como primeiro dom aos vossos fiéis, para santificar todas as coisas, levando a plenitude a sua obra. Santificar-nos pelo dom do vosso Espírito. Por isso, nós os pedimos que o mesmo Espírito Santo, santifique essas oferendas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor Nosso, para celebrarmos este grande mistério, que Ele nos deixou, em sinal de eterna aliança. Santificar-nos pelo Senhor Espírito. Quando, pois, chegou a hora em que por vós, ó Pai, ia ser glorificado, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Enquanto ceavam, Ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo, tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Amém. Do mesmo modo, ele tomou em suas mãos o cálice com o vinho, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo, tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados, faze isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Saudador do mundo, saudai-nos, nós temos liberdade pela cruz e ressurreição. Celebrando agora, ó Pai, a memória da nossa redenção, anunciamos a morte de Cristo e sua descida entre os mortos, proclamamos a sua ressurreição e ascensão à vossa direita, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos o seu corpo e sangue, sacrifício do vosso agrado e salvação do mundo inteiro. Olhai com bondade o sacrifício que destes à vossa igreja, e concedei aos que vamos participar do mesmo pão e do mesmo cálice, que reunidos pelo Espírito Santo num só corpo, nos tornemos em Cristo um sacrifício vivo, para o louvor da vossa glória. E agora, ó Pai, lembrai-vos de todos pelos quais vos oferecemos este sacrifício, o vosso servo Papa Francisco, o nosso Bispo Gorgônio, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e todos os ministros, os fiéis que em torno deste altar, vos oferecem-se sacrifício, o povo que vos pertence, e todos aqueles que vos procuram de coração sincero. Lembrai-vos também dos que morreram na paz do vosso Cristo, primeiro dia de Gabriel Terra, primeiro dia de Ailton Vieira da Silva, e todos os mortos, dos quais só vós conhecestes a fé, e a todos nós, vossos filhos e filhas, concedei ao Pai de bondade, que com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu Esposo, com os Apóstolos, nosso Padreiro São Paulo, e todos os santos, possamos alcançar a herança eterna no vosso reino, onde com todas as criaturas, libertas da corrupção, do pecado e da morte, vos glorificaremos por Cristo Senhor nosso. Conseguimos o convívio dos direitos. Por Ele, dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a voz Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém, amém, amém. Guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, dai-lhe segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo, a paz do Senhor esteja sempre convosco. Amor de Cristo, o nosso rio. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, Dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Como é grande ó Senhor vossa bondade, que reservastes para aqueles que vos temem, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou digno Que me entrete em mim agora Mas me dê com a sua palavra, Deus me salva Ah, como é bom sentir a doce paz E o amor que suave me leva a sorrir É, você chegou Qual ladrão me fitou E roubou para si o meu coração E agora sem forças Eu sou prisioneiro Do mais belo amor Do doce Jesus Do meu bem da cruz E agora sem forças Eu sou prisioneiro Do mais belo amor Do doce Jesus Do meu bem da cruz Ah, como é bom Sentir a doce paz E o amor que suave Me leva a sorrir É, você chegou Qual ladrão me fitou E roubou E roubou para si O meu coração O meu coração E agora sem forças Eu sou prisioneiro Eu sou prisioneiro Do mais belo amor Do mais belo amor Do doce Jesus Do meu bem da cruz Jesus 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 Amém. Diante de Tua presença me encontro, Senhor, Deus infinito. O Teu olhar me acompanha e sabes quem sou. Amém. O que eu preciso, meu Deus, em Teus braços está, morar em Teu coração e entregar-me a Ti inteiramente. Me abandonarei em Ti, Senhor, em Ti repousarei. A Tua ternura me acolhe, um refúgio seguro em cumprir. O meu coração venho a Te render, toma meu ser, meu querer. Recebe, Senhor, minha vida como prova viva de amor. Diante da Tua presença me encontro, Senhor, Deus infinito. Ao enxergar Tua grandeza em minha pequenez. Eu reconheço que minha história é nada, Senhor, Teu amor. Por isso venho Te buscar, porque eu preciso, meu Deus, em Teus braços está, morar em Teu coração. E entregar-me a Ti inteiramente, me abandonarei em Ti, Senhor, em Ti repousarei. A Tua ternura me acolhe, um refúgio seguro em cumprir. O meu coração venho a Te render, toma meu ser, meu querer. Recebe, Senhor, minha vida como prova viva de amor. Por isso venho a Te dar, Senhor, por isso venho Te buscar, porque eu preciso, meu Deus, em Teus braços está, morar em Teu coração. E entregar-me a Ti inteiramente, me abandonarei em Ti, Senhor, em Ti repousarei. A Tua ternura me acolhe, um refúgio seguro em cumprir. O meu coração venho a Te render, toma meu ser, meu querer. Recebe, Senhor, minha vida como prova viva de amor. Em Teu altar, Senhor. Amém. 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 E aí E aí Oremos Restaurados a vossa mesa pelo pão da vida Nós os pedimos a Deus Que esse alimento da caridade Fortifique os nossos corações E nos leve a vos servir Em nossos irmãos e irmãs Por Cristo nosso Senhor Lembrando que quarta-feira tem missa às 19h30 É o nono dia da novena Em louvor a Jesus misericordioso Pela intercessão de Nossa Senhora Sexta-feira é dia 7 de setembro E é a primeira sexta-feira do mês Feriado Porém nós vamos ter missa às 19h30 Em louvor ao sagrado coração de Jesus Primeira sexta do mês Dedicado ao coração Que é a nossa forma A nossa forma De viver De vida Que seja semelhante Ao de Jesus Formação online Para se consagrar Quem não pode Estar presente na formação De consagração No método São Luís Maria Grione Monfort Pode falar com o André Ali do som E ele vai dar toda a explicação Para você se consagrar Fazendo seus estudos A sua preparação Via online Ou seja Pela internet E continua A ação Entre amigos Daquela réplica Da imagem de Nossa Senhora Aparecida Você doa 10 reais E participa Do sorteio No dia 12 de outubro Na Santa Depois da Santa Missa Das nove Que nós vamos celebrar Quem quiser Procura na Secretaria Paroquial Lembrando a todos Que dia 13 de outubro De setembro 13 de setembro O cinema daqui De Itapetininga Então vai trazer Para nós O filme Fátima O Último Mistério Então todos Estão convidados Provavelmente Vai ficar uma semana Apresentando Então você escolhe O melhor horário O melhor dia Para você E convide O máximo De pessoas Que você puder Eu quero estar lá Um dia Quero levar um monte De gente comigo Se Deus quiser Saia lá no Ibope Na pesquisa Que eles fazem Record De bilheteria Ou seja Vendeu Bastante Porque tem muitos Filmes aí Que é record De participação Ou seja Aqueles que Vão assistir E geralmente Filmes que não trazem Que não agregam Valor algum E esses filmes Que não agregam Valor algum Dão Ibope Então significa Que aquilo que passa No filme Está dentro das pessoas Porque as pessoas Vão atrás Mostremos Que a Virgem Maria A devoção a ela Está dentro de nós E é verdadeira E vamos participar Então Dessa graça De assistir Esse documentário Feito Para a Nossa Senhora De Fátima Quer dizer A intercessão dela Rezemos Quero agradecer A TVI Pela transmissão Na hora que eu estava ali Chorando na presença Do Senhor Nem lembrei Que estava sendo transmitido Pela TV Mas eu nunca me envergonho Do Senhor Chorar na presença De Deus Não é fraqueza É força Porque é na fraqueza Que me sinto forte E chorar na presença De Deus É reconhecer A fraqueza Que tem em mim Que existe em mim Mas é reconhecer A força que vem dele Então que você Possa rezar comigo Agora uma Ave Maria Por todos aqueles Que estão nos assistindo Pela TVI Para que cada vez mais Prospere Para que cada vez mais Cresça Essa TV Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte O Senhor Esteja convosco Deus os abençoe E vos guarde Ele vos mostre A sua face E se compadeça De vós Volva para vós O olhar E vos dê a paz Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso O Pai E Filho E Espírito Santo Amém A alegria do Senhor É a vossa força Ide em paz E que o Senhor Vos acompanhe Graças a Deus Quem é esta que avança Como a aurora Formosa como a lua Brilhante como o sol Terrível como exército Em ordem de batalha Esta é Maria A Mãe de Jesus E nossa Mãe, ó Mãe Cura-nos com o Teu manto E nenhum lado Inflamado do mal Nos atingirá Quem é esta que avança Como a aurora Formosa como a lua Brilhante como o sol Terrível como exército Em ordem de batalha Esta é Maria A Mãe de Jesus E nossa Mãe, ó Mãe Cubra-nos com o Teu manto E nenhum lado Inflamado do mal Nos atingirá Mãe, ó Mãe Cubra-nos com o Teu manto E nenhum lado Inflamado do mal Nos atingirá Mãe, ó 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 M Obrigado. Obrigado.